Um rapaz de 20 anos, que tinha um mandado de prisão por abuso sexual, ele foi preso na cidade de Itabacuri. Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma adolescente de 13 anos. A Alessandra Garcia tá chegando com os detalhes dessa ocorrência pra gente, Alessandra. Nico, esse homem, que bom, já está no presídio da cidade. Hoje, como falamos aí, como você já adiantou, foi na cidade de Itabacuri, que fica no Vale do Mucuri. De acordo com as investigações, esse crime aconteceu no dia 22 de março deste ano. E esse homem teria atraído essa criança, criança não, perdão, essa menor de idade, de 13 anos, essa menina, teria atraído pra casa dele. E lá, então, cometeu a relação sexual com ela. A menina desmaiou, teve convulsões lá, perdeu a consciência. E o caso foi tão brutal, que essa menina ficou por dias internada. Ela precisou de passar por reconstruções, ela teve inúmeras lesões internas, inclusive precisou de receber transfusões de sangue por constantes hemorragias. Esse homem foi preso após uma busca da Polícia Civil, da 5ª Delegacia de Polícia Civil de Itabacuri, que fez a busca na casa lá e apreendeu esse homem de 20 anos, que tinha um mandado de prisão contra ele. E aí, agora ele vai ter que passar esses dias aí lá na cadeia, né, pensando naquilo que ele fez, naquilo, nessa prática, né. Gente, é uma coisa que a gente fica até um pouco sem palavras, porque é praticamente uma criança, né, uma adolescente de 13 anos, 13 anos passar por uma situação dessa. A menina ficou internada durante dias. É um caso horroroso e chocante. O bom é que a polícia, sempre atenta, mostrou que a lei está aí para ser cumprida, deu o recado que não adianta, fez infração, tá, a cadeia aí vai ser presa, a polícia não deixa passar e esse homem agora vai cumprir essa prisão lá no presídio. Nossa, assim, tão que macula tanto que a própria turma do sistema prisional, né, os reclusos, eles têm um código específico para lidar com esse tipo de gente, né, não gostam, né. A pessoa que comete esse tipo de erro aí é quase que perdoado. A pessoa que comete esse tipo de erro, né, não gostam, né, não gostam, né, não gostam, né, não gostam, né, não gostam.